O senhor falou que ele marcou sua vida. O que o senhor se recorda de mais forte de aprendizado? Eu acho que o que eu aprendi é democracia. O Tuca Arena recebeu hoje, na noite de 26 de julho, uma homenagem ao centenário de Franco Montoro. O evento, chamado Professor Solidário, lembra a carreira de docente, jurista, ex-governador de São Paulo e um dos fundadores da universidade em 1946. Franco Montoro nasceu em São Paulo no dia 14 de julho de 1916. Hoje é um dos nomes mais marcantes na vida pública brasileira. A mesa redonda do evento discutiu a vida do homem das diretas de ar e todo o seu legado na política e na academia brasileira. Esse ano que é o centenário de nascimento do papai, estão se realizando algumas homenagens. Cada uma delas tem um tom especial. Mas essa aqui da PUC é muito dentro de casa. Essa toca profundamente. O papai deu aula aqui, não completou 50 anos. No 49º ano, ele faleceu. Ele foi, ele era um homem de uma dignidade extraordinária, um humanista, um defensor dos direitos humanos e me deu uma força enorme para que eu pudesse desenvolver na Secretaria da Justiça uma política carcerária de respeito aos direitos humanos dos presos. Pessoa fantástica, uma cabeça maravilhosa, sempre pronto a responder, a estar presente, a ajudar. Então é um legado mesmo de uma vida. Ele teve uma presença muito forte na vida acadêmica brasileira, como professor, e na vida política, como líder político. E ele deixou um legado de boa conduta, de postura positiva, correta, e que a todo instante é relembrada. Então, a tua pergunta, você sente falta? Eu acabo não sentindo falta, porque ele está todo dia sendo lembrado. Ele leva a formação humanista dele para o espaço público, como ninguém fez. Daí porque Montoro, por exemplo, queria a primeira Secretaria da Condução Feminina no Brasil, enquanto governador, primeira Secretaria do Meio Ambiente, primeira Delegacia da Mulher, primeiro Conselho de Segurança, primeiro Conselho da Pessoa com Deficiência, primeiro Conselho da Igualdade, da Condução da Igualdade Racial. Eu acho que é essa a grande contribuição que ele deu à Justiça. ele não só trabalhou na teoria, dando as suas aulas, como o grande professor que foi, mas levou a teoria à prática, mostrar que nós podemos fazer no Brasil uma boa política.